É impressionante como as pessoas acham que, no fundo, todo mundo gosta de homem. Sempre que alguém fala sobre bifobia, que é o preconceito específico contra pessoas bi e pansexuais, sempre tem alguém, geralmente gay ou lésbica, que fala que bifobia não existe, que isso é um grande mimimi, e que bissexuais, na verdade, têm privilégios sobre gays e lésbicas. Eles teriam um tal de um privilégio hétero. Mas será que isso é verdade? Spoiler? Não. Olá, meu nome é Renan Wilbert, e se você gosta desse canal, já deixa um likezinho no vídeo pro YouTube, já espalha ele pra mais gente. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no botão aqui embaixo e ativar o sininho, que aí você recebe uma notificação sempre que tiver um vídeo novo. Mas vamos pro motivo da gente estar aqui hoje, que é... Será que bissexual tem realmente privilégio? Bom, pra mim, o privilégio que hétero tem é viver em paz e segurança sem precisar se esconder e ter sua sexualidade sempre respeitada. E aí dizem que o privilégio bissexual é que quando eles estão em um relacionamento com uma pessoa de outro gênero, ou seja, um relacionamento hétero, eles têm todos os privilégios de um casal heterossexual. Mas será que isso é verdade? Eu acho que não. Porque pra mim, pra uma pessoa bi ter privilégios dentro de um relacionamento hétero, ela tem que não só estar nesse relacionamento, mas dentro desse relacionamento ter sua bissexualidade respeitada. E sendo bissexual, precisa dentro desse relacionamento ter todos os seus direitos e sua segurança garantidos. Então vamos pensar aqui primeiro no caso de uma mulher bissexual, tendo um relacionamento com um homem. A partir do momento, do segundo que ela disser que ela é bissexual, uma coisa vai brilhar na cabeça da maioria dos caras. Sexo a três. E obviamente é sexo a três com ela, ele e outra mulher, porque o Cher livra esse homem de estar na mesma cama que outro cara pelado, né? Só que não é porque uma pessoa é bissexual que ela vai estar afim de sexo a três. Outras coisas que podem acontecer é dizer que ela não vai aguentar e vai acabar traindo esse cara com outra mulher. Afinal, o bissexual não consegue ficar monogâmico. Mas também podem dizer que ela viveu uma fase confusa, viveu uma fase meio modinha, mas agora finalmente ela voltou para os eixos. E aí ela decidiu que é hétero mesmo. Ou seja, ou ela é hipersexualizada e pensam nela como uma pessoa que não vai conseguir se controlar, ou que está afim de fazer sexo a três porque uma pessoa simplesmente quer que ela faça, ou ela tem sua sexualidade apagada e as pessoas esquecem que ela é bi e começam a tratar ela como heterossexual. Para mim, isso não tem cara de privilégio. Fora que quando essa mulher bi vai se interessar ou ter um relacionamento com uma mulher lésbica, muita mulher lésbica vai dizer que não, que não vai se relacionar com bi, que a mulher bi está contaminada pelo pênis, como se o pênis fosse um negócio de Chernobyl, quando o Chernobyl é homem, pênis é outra história. Mas é verdade, está cheio de lésbica que fala não consigo me relacionar com uma mulher que gosta de pênis, uma mulher que sente atração por pênis. Como se nenhuma lésbica ficasse por aí nutrindo paixãozinha por mulher hétero, né? A gente sabe. Mas aí, se você for um homem bissexual agora, aí ele está no relacionamento com uma mulher e ele diz que é bi, conta cinco minutos no relógio. Vão puxar a namorada dele para um canto, a namorada ficante, seja quem for, e falar... Pelo bem, sai dessa. Esse menino, na verdade, é um gay rostido. Ele não vai aguentar, ele está com você para disfarçar. Ele vai acabar te traindo com outro peru, porque ele gosta de peru. Se esse cara não tiver comportamento heteronormativo, então, se ele der isso aqui de pinta, nossa, acabou a paz. Ou seja, as pessoas não vão apenas insinuar que ele é infiel, como vão negar a sexualidade dele. Urioso, né? Que quando uma mulher é bi e está namorando uma mulher, vão dizer que ela vai trair a mulher para ficar com o cara. Se a mulher é bi e está com o cara, vão dizer que ela resolveu que é hétero. Se um cara é bi e está com uma mulher, vão dizer que ele vai trair ela com o cara. Se um cara é bi e está com um homem, vão dizer que ele resolveu que é gay. É impressionante como as pessoas acham que, no fundo, todo mundo gosta de homem. Então, a única maneira de uma pessoa bi ou pansexual viver em paz no seu relacionamento e não passar por nenhum tipo de constrangimento, é se ela manter sua bi ou pansexualidade em segredo. Vamos combinar? Se você tem que manter sua sexualidade em segredo, seja homo, bi, pan, seja lésbica, você não tem privilégio. É uma violência você ter que esconder quem você é, você ter que esconder a sua sexualidade. Então, se você precisa esconder sua sexualidade para ter paz, você não tem privilégio hétero, porque hétero não tem que esconder sua sexualidade. Isso sem falar que o gay e a lésbica, eles não precisam estar num relacionamento para sofrer violência. Eles podem estar sozinhos na rua e serem atacados. Mas, bissexual é a mesma coisa. Eu, pessoalmente, nunca soube de um caso de um bissexual que estava correndo de um maluco que queria matar ele, virou e falou Por favor, não me mata não! Eu não sou gay, eu sou bi! Aí o maluco vira e fala Porra, tinha que ter avisado isso aí, né, meu? Vai lá, vai lá, vai na paz, vai na paz, vai na paz. Putz, que erro que eu quase cometi, né? Ia matar um bi na besteira achando que era viado. E outra coisa, não é toda pessoa gay, lésbica ou mesmo hétero que vai topar ter um relacionamento com uma pessoa bi. Toda aquela ideia que a gente já falou aqui de que bissexual trai afasta muitas pessoas de bis e pansexuais. Isso sem falar naquela ideia louca de que Ah, mas se ele gosta dos dois, ele vai estar comigo? Ele vai sempre sentir falta de algo que eu não posso oferecer. Gente, acorda! Acorda! Você, homem, pode ser a melhor pessoa do mundo na cama, mas você não é capaz de oferecer o que todos os homens do mundo são capazes de oferecer. E você, mulher, também não é capaz de oferecer o que toda e qualquer mulher é capaz de oferecer. Uma pessoa que está com a gente não é porque ela encontrou na gente tudo o que um homem, ou uma mulher, ou uma pessoa é capaz de oferecer. Ela está com a gente porque ela gosta da gente, porque ela gosta daquilo que a gente oferece. E se um relacionamento é monogâmico, ela abriu mão das outras experiências, ela abriu mão do que outras pessoas, sejam elas homens ou mulheres, são capazes de oferecer que a gente não, porque ela se satisfaz com aquilo. O que, pessoalmente, pra mim, não faz muito sentido esse negócio de monogamia, mas esse é assunto pra outro vídeo. Então chega, né? Parar com essa bobagem de falar que bissexual tem privilégio? Não tem privilégio nenhum! E antes de me despedir, eu quero dizer que esse canal e o nosso Instagram tem uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. É uma campanha de financiamento coletivo recorrente, que você determina um valor de a partir de R$5,00, com uma contribuição mensal, e, em troca, você ganha recompensas muito legais. Se você quer contribuir e ajudar a gente a continuar funcionando, vai ter um link aqui embaixo no texto da descrição. É só clicar lá e fazer a sua ajuda. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau!